Opa, e aí, eu sou o Delight, e mano, penso num cara sortudo que tinha a versão 0.8.20 da GGO-S, e obviamente tinha muito mais outras versões que eram boas ou que eu poderia trazer aqui no canal, mas a única que eu consegui salvar a antiga foi essa 0.8.20. No final das dúvidas, eu gosto muito dessa versão anterior por ela ser bem mais otimizada do que as atuais, e porque ela tem bem mais compatibilidade em idiomas PT-BR, pra quem tava reclamando que essa atual da GGO-S não tem suporte, mas essa antiga tem, beleza? Enfim, sem enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, pra quem não sabe, mano, eu fiz um vídeo aqui da GGO-S várias vezes, e mano, sempre eu atualizo o link pra vocês. Mas rapaziada, penso em um cara sortudo que tinha um notebook antigo e tinha a versão mais antiga, não exatamente mais antiga, mas da GGO-S 0.8.20. Tinha muita gente que queria muito essa versão, porque ela era muito mais otimizada do que essa atual, e muito melhor do que essa atual, beleza? Rapaziada, pra quem não tem ideia, mano, eu acabei de upar essa daqui lá no Google Drive, eu vou tá deixando o meu Discord no link da descrição do vídeo, pra você tá instalando essa versão da GGO-S. Inclusive, pra caso você assista o vídeo normal, você vai ter que passar pelo encurtador de link, tá bom? Caso você queira ajudar o canal, primeiramente, a gente precisa de dois programas aqui, primeiramente o Rufus e depois o GGO-S. Onde você pode conseguir o Rufus? Simples. Procurar aqui por Rufus, no link da descrição do vídeo eu deixei o site também aí da Rufus, tá bom? É o seguinte, você vai clicar no primeiro aqui que é o Rufus 3.18, tá? É esse daqui pra você fazer o download e não o de baixo, tá? É o de cima aqui. Pra você poder tá instalando esse GGO-S, eu vou tá deixando no link da descrição do vídeo, tá? É esse encurta.eu GGO-S 0.8.20, tá bom? Essa daqui é muito simples, vem aqui, ó, encurtador de link, tá? O encurtanet, você desce o site, clica aqui pra prosseguir no botão azul, você vai esperar os 10 segundos da página e você vai obter o link, tá bom, ó? Beleza, então, se eu clicar aqui no site, ele vai mostrar aqui um outro site pra gente, mas a gente fecha e clica em obter o link, beleza? Gente, é muito fácil de você passar nesse encurtador de link, tá bom? E aqui vai estar o GGO-S 0.8.20, tá bom? Vamos lá, então, dois cliques aqui no Rufus, tá? Aqui é essa interface, a gente só precisa colocar o nosso pendrive, pode estar usando um pendrive entre 4 ou 8 GB, tá? Não precisa ser aquele pendrive tão gigantesco assim, tá bom? Tá usando aqui um pendrive de 32 GB, tá certo? Vamos estar aqui, então, formatando ele, primeiramente. Colocar aqui qualquer coisa, a gente vai dar um start aqui rapidão nele, tá bom, ó? Beleza, a gente formatou ele aqui agora. O que a gente precisa fazer aqui? Dispositivo, vai ser o seu pendrive, Eu tô usando aqui um pendrive de 32 GB, mas você pode usar entre 4 ou 8, que são recomendados, beleza? Seleção de boot, a gente vai estar selecionando aqui no cantinho a nossa ISO, que é da GGO-S 0.8.20. Vamos estar usando aqui a esquema de partição GPT, é pra quem tem a geração um pouco mais atual, ela cria várias partições, e essa daqui, ela só é mais usada. GPT, mano, você pode pesquisar aí no seu navegador, que ele explica certinho. MBR é pra aqueles que tem uma partição um pouco mais antiga, né? Tem uma geração um pouco mais inferior. E essa daqui é mais pra quem usa Windows 7 ou Windows 8, tá ligado? E precisa ter suporte aí. Como o nosso caso é Windows 10, então a gente vai estar usando GPT, mas depende bastante aí de você. Eu recomendo que você pesquise um pouco sobre essas duas partições aqui, pra você entender um pouco mais. O sistema de destino vai ser GPT e Wifi, não CSM. Tem essa diferença sim. Se você coloca MBR, ele vai mudar pra BIOS, porque ele vai funcionar em método BIOS. O Wifi ou CSM, eu quero dizer, ele pode funcionar Windows 10 e Windows 7, né? O Windows mais antigo, dependendo aí, porque ele funciona no sistema de destino da BIOS, tá? Então esse daqui, ele meio que é indefinido, tá? Menos a GPT, que ela é a mais definida, e ela precisa de usar o Wifi. Vamos estar usando aqui o sistema de arquivos NTFS, tá? Pra você saber qual é o seu tipo de sistema de arquivos que você está usando, é o simples. Pra você saber como você pode ver aqui o sistema de arquivos do seu computador, é simples, tá? Vem aqui no seu computador, vem aqui, ó, deslocar o C em botão direito e propriedades. Ele automaticamente vai colocar aqui, ó, File System NTFS, tá? Pode ser que o seu seja FAT32, mas acho que o único que funciona mesmo certinho é o NTFS, tá bom? Enfim, temos aqui então a nossa ISO totalmente configurada, Rufus, vamos estar dando iniciar. Aqui ele vai dar um aviso pra gente que todos os dados serão eliminados do nosso pendrive. Como eu já formatei, então meio que não precisa muito, beleza? Então se você tiver algum tipo de arquivo importante, coloca no seu HD aí, HD externo ou outro pendrive aí, beleza? Vamos só instalar isso daqui, a gente vai fazer o procedimento, vambora. Uma curiosidade aqui, tá? Essa versão da GGOS, ela tem suporte com Português Brasil, pra quem tava perguntando, beleza? Essas novas versões, o Pyglen, ele tava colocando lá quando você instalar essa ISO, que ela só tinha apenas suporte com inglês dos Estados Unidos, tá bom? Isso daí foi meio que colocado por ele, porque ele tirou muita coisa e agora só tem versão em inglês pra funcionar aquilo lá. É tipo o Kernel S, né? Que ele funciona só espanhol ou mesmo na versão Estados Unidos, né? Mas aí vai depender de você. Eu pelo menos curto bastante usar a GGOS, pelo motivo que ela tem um pouco mais de compatibilidade e suporte, tá bom? E tem algumas outras coisas também a mais. Mas essa versão aqui, mano, ela é um pouco melhorzinha, porque ela tem quanto mais compatibilidade com outras coisas, quanto também tem o suporte Português Brasil, que funciona perfeitamente pra você, tá? Vamos tá fechando. Mano, dessa vez foi bem mais rápido aqui, porque essa ISO é muito leve. A gente vai tá usando aqui agora um HD aqui, pra fazer a nossa instalação desse Windows, beleza? Bora lá então. É isso aí. E agora a gente vai fazer aqui então a formatação do nosso PC pra ela. Então aqui é o seguinte, tô aqui com o meu pendrive, você tem que conectar ele ali atrás, ó, do computador. Então deixa eu conectar ele aqui, beleza? Rapaziada, aqui é o seguinte, você vai apenas ou desligar o seu PC, ou reiniciar o seu PC pra entrar lá na BIOS, beleza? Então eu só vou tá desligando aqui, porque eu vou mudar aqui o meu SSD pro HD, vamos lá. Beleza, então, com o pendrive já conectando ali atrás, beleza? A gente já fez uma adaptação aqui, eu coloquei meu HD dessa vez, porque no SSD eu já tô usando o Windows, eu não quero perder ele, beleza? Eu só vou tá clicando aqui. Mas rapaziada, é a mesma coisa, beleza? É apenas uma instalação normal. É, delete no seu teclado, clicamos várias vezes aqui, ou até mesmo F2, você vai entrar na sua BIOS, tá bom? No meu caso aqui, como o meu teclado é de 60%, então é que eu preciso usar o FN e o M aqui, tá? Que ele dá a delete. Enfim, pra entrar na BIOS, F2 ou delete, tá bom? Vai depender do seu aí também. Provavelmente o seu não esteja igual o meu, tá bom? Pode ser que o seu não seja o Advanced Mode, mas se ele estiver no Easy Mode, você pode trocar, tá? Você pode dar um F7 ou F8, consegue mudar pro Advanced Mode, e você vai ter essa tela aí, beleza? É o seguinte, na nossa BIOS aqui, eu tô usando o ASUS UEFI BIOS Utility, a minha placa mãe ali. Você vai procurar aqui por Boot, tá? Que é essa opção aqui. É, provavelmente você não tem isso daqui tudo, você vai ter que descer lá embaixo, ou já tá ali mesmo. Você vai procurar por Boot Option Priorities, que é isso daqui. A gente tem o Boot Option e o Boot Option 2, tá bom? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que trocar o Boot Option 1 pelo nosso pendrive, que no caso ele renomeia como UEFI, mas como USB também. Mas como o HD ele deu uma bricada, então ele não vai aparecer aqui, eu vou precisar meio que formatar ele mesmo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui também, tá? Então aqui é o seguinte, o Boot Option 1, você vai colocar aqui a partição do seu pendrive, que seria UEFI USB. Pode ser que seja UEFI SanDisk, ou UEFI Multilaser, ele pode aparecer em diversas outras formas aqui, tá? Mas pra você mesmo identificar, é UEFI a primeira partição onde tem 2000 MB, vai depender aí do seu pendrive, beleza? Tá configuradinho aqui na minha BIOS, eu espero que o seu esteja também. Pra você salvar as alterações, é só você dar um F10 aqui no seu teclado, e dar um Yes aqui, que ele automaticamente vai abrir pra vocês a instalação do Windows, beleza? Então bora lá. Estamos aqui então na instalação do Windows, a gente só precisa aqui clicar para aceitar os termos de licença, vamos dar um Next, ok? A gente tá aqui com o nosso driver 0 já não alocado. Se você tiver um SSD, um HD, eu recomendo que você use o seu SSD, pra uma instalação um pouco mais rápida, mas também, claro, vai depender de você, se você quiser instalar sim ou não, tá bom? Uma coisa aqui também, Como eu tô usando só o HD, então não tem muita importância, eu posso apagar todas as partições, tá? Ou se eu provavelmente esteja assim, ó. Vou fazer uma breve demonstração, se eu provavelmente deve estar assim, ó. Driver 0. Driver 0 é aquela partição que você tá usando. Driver 0 seria pra mim, então, o HD. Se eu tivesse conectado aqui agora o meu SSD, ele seria o driver 1. Então, galera, tenta diferenciar ou renomear aí o seu HD do SSD, tá bom? Pra você não apagar aí algo de errado. O HD sempre vai ter mais de gabas, dependendo do seu, tá? No meu caso, o meu é de 1TB. Então, aqui é o seguinte, você pode aqui deletar todas as partições, ou mesmo você pode estar criando apenas um novo aqui, né? Ou mesmo formatar aqui. Você pode formatar também, não tem problema. E depois que você formatar, você pode dar um Next, e ele vai copiar os arquivos do Windows, vai fazer a instalação, isso daqui demora um pouco, tá bom? E é isso daí que você precisa estar esperando. Vamos lá. Pra algumas BIOS um pouco mais antigas, pode ser que a sua instalação, ela resete novamente pra essa parte. Então, quando tiver a tela preta, você tira automaticamente seu pendrive aqui de trás, tá bom? Pronto. Tirei o pendrive. Pra alguns que tenham uma placa-mãe um pouco mais atual, pode ser que ele não precisa refazer o download novamente, né? Porque, às vezes, dependendo da sua BIOS, pode ser que ela acaba refazendo novamente a instalação. E você não quer isso, porque você já instalou, beleza? No meu caso aqui, o meu não tem esse problema, mas eu tirei aqui pra mostrar pra vocês que pra alguns precisam, tá bom? A gente só vai estar esperando ele startar alguns serviços, enfim, beleza? A gente vai dar uma esperada aí nessa parte aí, tá bom? Aqui temos alguns procedimentos como a reinicialização do meu PC aqui e alguns ajustes, mas é muito simples, beleza? Eu só tô esperando aqui ele fazer aquela parte de configuração do Windows, tá? Vamos lá então, beleza? Basics ou básicos. A gente vai colocar a nossa região aqui. Vamos colocar aqui, então, Brasil, tá bom? Vamos colocar lá em cima. Cadê o coisinho aqui, ó? Vamos colocar Brasil, Brasil. Aqui, achei. Vamos dar um Yes aqui no cantinho, beleza? Depois que você achou Brasil. Agora o próximo aqui, a gente selecionar aqui um layout pro nosso teclado, que seria o Português Brasil ABNT, mas tem o ABNT2 também, beleza? Então a gente tem que ir lá na parte do P lá, mano. Achei aqui, ó. Aqui você pode escolher, tá? Português Brasil ABNT ou ABNT2. Muitos teclados aqui do Brasil podem diferenciar um pouco, tá? Então, no meu caso, o meu uso ABNT. Eu vou dar um Yes. Aqui ele fala se a gente quer escolher um outro segundo layout pro nosso teclado, eu vou colocar um Skip ali abaixo. A gente não precisa. Ele vai estar configurando a nossa internet aqui. Como eu tô usando a cabo, ele já vai automaticamente identificar. Mas se você for notebook, mano, ele vai pedir, então, aí, provavelmente pra você escolher a rede, tá? Provavelmente não funcione muito, assim, pra notebook no começo de conversa. Porque você precisa habilitar uma CMD que tá lá no Windows que a GGS deixa pra você habilitar serviços de impressora ou até mesmo serviços de internet. Enfim, tá bom? Lá tem tudo pra você poder tá funcionando aí normalmente, tá? Aqui ele pergunta quem está usando esse computador, né? Então a gente vai colocar aqui The Light, tá? Mas, obviamente, você vai colocar o seu nick de usuário aí pra quem está usando esse Windows, tá? Vamos dar um Next aqui. Aqui ele pergunta se você quer colocar senha, mas como eu só uso o meu PC, eu não vou colocar senha. Eu vou dar um Next, tá bom? Só isso aí mesmo. É só a gente esperar aqui um Just Moment. Beleza, então, ele já inicializou aqui o Windows pra gente, beleza? O que a gente precisa agora esperar é que ele vai reiniciar o nosso PC, beleza? E depois eu vou passar pra parte de Setup. Enfim, é só a gente esperar e ele automaticamente reiniciou o nosso Windows e eu vou passar pra tela lá de lá. Vamos lá. No seu área de trabalho tem uma parte chamada Setup, onde vamos aqui ter algumas opções pra gente poder estar instalando drivers e também navegadores. Aqui você pode escolher aquele navegador que você mais gosta de usar. Eu, particularmente, gosto de usar aqui o Brave Browser Setup, tá bom? Porque ele é um pouquinho melhor do que o Chrome por ele usar um pouco menos de memória RAM e ele usa um pouco menos de processo do seu processador, beleza? Voltando aqui na parte do Setup, temos a instalação de GPU Drive. Daqui ele vai instalar alguns drivers de laca de vídeo, mesmo sendo integrada ou dedicada, você vai estar conseguindo fazer isso daí, beleza? Eu seria, no caso, aqui NVIDIA, mas você pode ser AMD também. Se você for AMD, você pode colocar isso daí. Se você for Intel, que é pra laptop, geralmente, você pode estar fazendo o download do seu driver aqui. Mas esse aqui seria o mais recomendado, que é o NVIDIA GPU Drivers. Vamos estar clicando duas vezes aqui. A gente vai estar abrindo aqui o NV Clean Install, beleza? E aqui é o seguinte, a gente só precisa colocar aqui pra Manual Selection a Drive Verso, beleza? E a gente vai clicar na caixinha de mostrar todas as versões, ou Show All Verso. A gente precisa procurar uma versão aí. Se você tiver uma versão já, que você já use, você pode usar, não tem problema, você pode usar a última também. Mas é o que eu mais gosto de usar aqui é a 441.41, beleza? Que é essa daqui. Mas tem gente que gosta de usar as versões da 391 ou até mesmo as atuais, beleza? Vamos dar o Next aqui. A gente vai dar o Next novamente. Inclusive, você pode estar escolhendo se você quer instalar o Shadowplay ou o GeForce Experience, mas eu gosto só de usar aqui o driver da NVIDIA mesmo. Vamos dar o Next. Ele vai estar instalando aqui algumas cópias de arquivos. Já terminou aqui com o sucesso, vamos fazer agora a instalação de Tweaks, tá? Lembrando que a GGS deixa aqui pra vocês uma foto ou uma imagem aqui mesmo, recomendando alguns processos que você pode fazer aqui durante a instalação. os ajustes, tá bom? Então, primeiro aqui a gente seleciona esse. A gente seleciona aqui o Performance Cycle Installation. Vamos aqui em Show Expert Tweaks. Vamos estar desabilitando o driver telemetria e vamos estar aqui habilitando mensagem de Signal Interrupts e vamos estar desabilitando o NVIDIA HD Audio Sleep Timer, tá? Vamos estar desabilitando o HDCP e vamos estar habilitando o método compatível com o Exet Sheet, tá? Rapaziada, aí o que você precisa fazer? Pause o vídeo se você quiser e você faz suas mesmas configurações, tá bom? Vamos dar um Next aqui rapidão. Ele vai salvar algumas coisas. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que você não fecha o NVIDIA Clean Install quando ele estiver instalando a instalação do driver, tá? Porque senão ele pode acabar dando erro aí no meio. Então, tá esperando aqui ele checar o sistema de compatibilidade. Beleza? Então, ele já checou aqui pra gente. Vamos estar dando o iGrain Continue, tá bom? Vamos estar clicando aqui em Custom Advanced e vamos estar dando o Next, beleza? A gente tem que verificar se tá marcada a caixinha de performance a instalação limpa. Vamos estar dando o Next e agora ele vai começar a instalar pra gente aqui, beleza? Então, bora lá. Do meu aqui deu um probleminha no Windows Security, mas é só você clicar aqui pra instalação um driver software anyway que ele vai estar instalando aqui pra gente normalmente. NVIDIA instalada com sucesso. Vamos estar dando close. Agora a gente pode finalmente... Agora a gente finalmente pode fechar aqui o nosso NV Clean Stall, beleza? Ele vai dar alguns erros aqui de instalação, mas é só a gente fechar que não tem problema algum, tá bom? Como eu falei desde o começo do vídeo, tem suporte com PTBR. Mano, essa versão aqui, glória a Deus, tem, mano. Sim, mano. Essa daqui é a única versão que eu mais gosto da GGS e ela acaba tendo suporte com Português e Brasil, mano. Primeiramente, a gente vai arrumar a data e o relógio porque tá totalmente errado. A gente vai estar colocando aqui três aqui, que seria de Brasília, né? O horário de Brasília. A gente pode estar sincronizando aqui o horário agora. Então a gente vem em Language, a gente vem em ADDLanguage, tá? A gente vai colocar aqui Português Brasil, beleza? Vamos dar o Next. Enfim, aqui é o seguinte, opcional Language Futures, tá bom? Você vai marcar aqui essa opção de setar as configurações do meu Windows Display em Linguagem, tá? Então você vai estar clicando esse botãozinho aqui. Você vai dar um Install. Você pode marcar tudo aqui se você quiser também. Você pode dar um Install e ele vai instalar pra você a versão Português Brasil, tá bom? Então ele tá instalando aqui pra gente. Inclusive, você pode remover aqui, ó, a linguagem em inglês, beleza? Que ela já tira no seu computador direto. Enfim, agora é só você clicar um Yes, Sing Alt No que você vai setar o seu Windows em Português Brasil, tá bom? Algumas coisas não vão ficar em Totalmente Português Brasil, mas é só você iniciar o seu Windows que talvez ele fique totalmente completo, tá? Então vamos fazer isso. Windows reiniciado, pra eu não falar que eu tô mentindo pra vocês, você vem aqui, ó, o seu inicializador já tá em Português, nas configurações. Tem algumas coisas que vai mudar depois que você reiniciar o computador, tá bom? No meu caso, como eu não reiniciei, então ele vai continuar assim mesmo. Mas enfim, se você vem aí no Control Panel, seria no caso, aqui ó, Control Panel, ele vai tá em Português também, tá? Ele já tá em Português BR aqui pra gente, tá bom? Tá em Português Brasil, do jeito que vocês gostam. Rapaziada, não esquece de você reiniciar o seu PC pra tá aplicando aí algumas coisas da própria GGOS. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero muito mesmo ter salvado vocês com essa versão antiga da GGOS. Até mais, até o próximo vídeo, fui, tchau.